Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Gente, hoje nós vamos comentar mais um pouquinho sobre o caso de traição e de abandono, que hoje nós vamos focar em cima de um caso novo aqui no canal de Eliseu Senhor TV, que é o caso de Dona Sueli. Mas para falar desse caso de Dona Sueli, eu trouxe aí algo muito relevante, referido há pouco mais de um ano, que é o caso de Cleidiane, quem lembra? A mãe dos vaqueirinhos. Os vaqueirinhos, os quais trouxe muita alegria aqui para o canal do Eliseu Senhor TV. Embora, né, foi um momento muito lindo, em que também havia participação do Wellington, né, que abraçou a causa com muito amor, muita dedicação ali pelos meninos. Os meninos gostaram muito deles do canal. São, assim, meninas que fizeram a diferença aqui no canal do Eliseu. Mas deveria focar sobre outras famílias também aqui do canal, mas eu achei relevante lembrar um pouquinho sobre a Cleidiane, porque realmente essa trouxe uma polêmica muito grande aqui no canal, mas graças a Deus, Eliseu conseguiu levar o caso até o final. E eu acredito que as crianças, que os meninos estão bem, porque o Eliseu hoje nem comenta mais do assunto, mas eu acredito que ele está muito atarefado, de forma que não dá para poder, né, falar, comentar tanta coisa. Porque foi a escolha de Cleidiane voltar para a cidade dela, e eu acredito que por essa demanda do Eliseu tão grande, onde ele está atingindo outras cidades agora para poder atender, de repente, eu acredito que fica difícil, né, hoje comentar um pouco mais sobre os vaqueirinhos. Mas, para quem não conheceu este caso, foi algo, assim, que mexeu muito aqui na estrutura do canal, pelo fato das crianças serem completamente diferentes, muito inteligentes. Mas, eu quero dizer que, hoje, nós vamos focar sobre o caso novo, que é o caso da dona Sueli, que veio embora, ou foi embora, por causa do abandono, por causa da traição. E, de repente, Eliseu encontra essa mulher, numa condição, que eu venho até lembrar um pouquinho, sobre o caso de dona Rosiane, que disse que ele fica abraçando tanta causa sem poder dar conta. Mas, eu pergunto para vocês, como a pessoa não vai abraçar um caso deste? As lágrimas de angústia e dor são de uma mãe que largou tudo para trás, após a maior decepção da sua vida. Vivendo de favor em um único cômodo de barro batido, ela chora. As coisas não são fáceis. Quem vê a dona Sueli, não imagina como anda triste o seu coração. Ela chora por se sentir abandonada. Você se sente só? Isso. Abandonada? Sim. Chora quando os filhos pedem algo para comer. E como é que você está vivendo aqui nesse local, exatamente? Como é que tem sido os dias aqui? Muito difícil. Às vezes, não tenho alimento para me dar para os meus filhos. Tem vezes que eles me pedem comida para mim. Merenda de manhã, não tem como dar, né? Tem vezes que eles vão para a escola sem merendar. Eles chegam aí para a escola sem merendar? Aí chega lá, os pessoal perguntam para eles. Eles dão merenda para eles lá mesmo na escola. Aí isso me dói muito, né? Às vezes ele me pede, mãe, me dá isso. Não posso dar, não tenho dinheiro para me dar. Né? O que vocês mais gostam de comer? Arroz e feijão. É a comida preferida? Se vocês fossem em um supermercado agora, bem grandão, o que vocês comprariam primeiro? Carna. Minha coisa. Feijão. O espaço em que vivem quase não tem nada. Não possui cama, nem mesa. E, às vezes, não tem comida. Mesmo assim, a fé permanece firme até o momento. O espaço em que vivem quase não tem nada. Obrigado.